Seu delegado Prendal Tadeu Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã Toda moça da cidade Já tem medo do Tadeu Ele é o animal Mais feroz que já nasceu Quem foi na conversa dele Geralmente se perdeu Minha irmã que era alegre De repente entristeceu Ele fez tantas promessas Depois desapareceu Bem que eu a zizem pra ela Tem cuidado com Tadeu Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã 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 Ele pegou minha irmã Seu delegado Prendal Tadeu Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado Prendal Tadeu Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã Seu delegado Prendal Tadeu Ele pegou minha irmã Olha! Seu delegado prenda o Tadeu, ele pegou a minha mãe Seu delegado prenda o Tadeu, ele pegou a minha mãe Seu delegado prenda o Tadeu, ele pegou a minha mãe